A primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina à realização da Assembleia Fiscaliza que é o processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela Emenda Constituição do Estado, número 99, de 2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente a reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição da Assembleia Fiscaliza, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas, considerando o período de 1º de janeiro a 30 de outubro. A presidência registra e agradece a presença do senhor Fernando Charlaque Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Queria agradecer a sua excelência, o secretário. Sabemos que ele vem de uma luta aí, mas é um bravo, não é? Nós estamos confiantes da continuidade exitosa do trabalho do secretário. Queria agradecer pessoalmente. Na quinta-feira fiz um contato direto de Brasília com o secretário e, para a alegria desta casa também, dos deputados presentes, da deputada Beatriz Serqueira, a emenda constitucional nº 105, nascida aqui, nesta Assembleia Legislativa, ela já tem autorização do secretário para a primeira operação ferroviária, de Varginha a Lavras, pela empresa Ferrovia Sul-Mineira e queria destacar aqui o trabalho fundamental do secretário Marcato, já que entendi o governo federal que esse trecho se liga a uma ferrovia federal. Mas o secretário fez valer a autoridade do Estado, da Assembleia Legislativa, pela emenda constitucional, e nós podemos comemorar, então, a primeira short line. E eu queria dizer, deputado Arantes, que tem papel nisso aí também, porque ele veio discutir a questão do transporte de café na região sul e nasceu toda essa situação importante para Minas Gerais. Mas só avisar que nós estamos bem longe ainda. Os Estados Unidos têm 690, não é, Marcá? 690, Zé Guilherme, short lines. Pequenos trechos operados por empresas da Almo Ribeiro Silva. Então, é realmente um ganho muito grande, deputada Beatriz Serqueira, para Minas Gerais, nesse momento histórico, e é o primeiro Estado do Brasil que fez valer essa emenda e tem já um trecho, já autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura. queria agradecer ao secretário também, sua equipe tem ajudado a todos os deputados, a Assembleia Legislativa, muito, especialmente nesse período agora das chuvas. A Carol, o tempo todo, a gente está aborrecendo ela, Vânia, não é? Todo mundo, Samir está conosco aí. Muito obrigado. A organização dos trabalhos, a presidência tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e ao convocado que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário disparará de até 20 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa, número 2.711, 2019, na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Dois, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Três, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Líderes por ordem de inscrição. Membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de até três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporará de até três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar ou a parlamentar que o interpelou disporará de até dois minutos para as suas considerações finais. No decorrer da reunião, os deputados e os deputados poderão apresentar na comissão de transporte, através da plataforma Sileges, ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final dessa reunião. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor Fernando Charlaque Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Sr. Presidente, deputado João Leite, Sr. Vice-Presidente da Casa, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Zé Guilherme, deputado Dalmo, deputada Beatriz Sequeiro, muito obrigado mais uma vez. Para mim é uma honra poder estar aqui nessa casa, uma casa com a qual nós, em especial a nossa secretaria, tem trabalhado em grande parceria. Eu costumo dizer que as demandas que nós recebemos, sempre através dos deputados, nos ajudam a olhar o Estado de uma maneira mais completa, compreender o Estado de uma maneira mais precisa, e são demandas muito importantes que a gente busca acolhê-las, e, obviamente, na medida dos recursos, da disponibilidade, atendê-las. Então, para nós, eu sempre digo isso a Carol, ao Matheus, que é nosso ex-diretor do DR, que é fundamental esses atendimentos que a gente faz para os deputados, porque só assim a gente consegue entender em detalhe o problema de cada um dos municípios, de cada uma das bases dos deputados, e, com isso, melhorar a prestação de serviços. Então, para nós, poder estar aqui na Assembleia Fiscaliza é realmente algo que facilita o nosso trabalho. Então, mais uma vez, eu agradeço. Nós, para passar, eu vou só dando o ok, vocês vão passando? Está bom. Nós reservamos aqui, dentro dos 20 minutos, uma tentativa de sistematizar temas que, de maneira recorrente, nos últimos Assembleia Fiscaliza, nós fomos cobrados e foram trazidos à torna aqui, e, de uma maneira, a organizar por modais logísticos. Eu, deputado João Leite, com relação ao senhor Rovias, eu vou fazer um comentário aqui específico, mas o senhor, que é o líder dessa pauta dentro do Estado, a gente segue aí, tem seguido o seu comando, e, graças a Deus, graças a essa liderança, isso tem desenvolvido de maneira muito exitosa no Estado. Então, mais uma vez, eu vou muito rapidamente falar disso, mas aí, se o senhor quiser fazer as ponderações também, obviamente. Então, vamos passar? Eu queria começar com a questão do transporte aeroviário, e aqui, como prestação de contas, de dois temas importantes. O primeiro deles, diz respeito ao aeroporto regional do Vale do Aço. Essa é uma demanda antiga, a gente foi cobrado aqui, a deputada Rosângela Reis, outros deputados do Vale do Aço. Esse recurso foi equacionado junto ao Fundo Nacional de Aviação Civil, com contrapartida do Estado, e, felizmente, a questão de duas semanas atrás, o vice-governador esteve no aeroporto regional do Vale do Aço para voar a reabertura do aeroporto. Aqui, são fotos da Azul na apresentação, já retomando os voos regionais do Vale do Aço. A boa notícia é que nós também já planejamos para o ano que vem a contratação do projeto executivo do terminal, ou seja, a gente sabe que é necessário um novo terminal, e, com esse projeto executivo, a gente já está em consertação com o governo federal, com a Secretaria de Aviação Civil, para poder atrair mais recursos para a construção desse terminal no Vale do Aço. Então, a ideia é que, realmente, o terminal do aeroporto regional do Vale do Aço seja algo robusto, seja algo estruturado, agora, com a reabertura da pista, já dá um alento para a população local. Nós tivemos também a concessão do aeroporto da Pampulha, algo que, durante anos, foi esperado, foi desejado, uma licitação que foi realizada na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, com ágio de quase 250%. Então, esse é mais um aeroporto que se insere em nosso programa de desenvolvimento aeroportuário do Estado. E nós estamos retomando, para os próximos meses, um programa de aeroportos regionais. Isso, já havia estudos em 2017, desses aeroportos, e nós vamos retomar, porque Minas Gerais, dado o tamanho do Estado, é necessário um programa robusto de aeroportos regionais. Então, como primeira medida, Vale do Aço, Pampulha, e já estamos encaminhando, segunda medida, um programa de aeroportos regionais para os maiores aeroportos do Estado. com exceção de Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, que vão ser concedidos pelo governo federal no âmbito da sétima rodada, juntamente com Congonhas e Santos Dumont. Esses já estão encaminhados. A gente tem a expectativa que o governo federal faça essa concessão agora, no início do ano que vem. Bom, vamos seguir, próximo. Um outro tema que, por vezes, ele não aparece tanto, mas ele é fundamental para trazer segurança jurídica para investir no Estado, que é a agenda de regulação. Então, o que nós fizemos na agenda de regulação? Uma foi a tentativa, e com êxito, de equacionar contratos que existiam, contratos de concessão existentes. Secretário, só um momento, convidar o deputado Virgílio Guimarães. Vamos ter uma cadeira aqui, próxima a mim, para essa liderança, não é? Por favor, deputado Virgílio. Continue, por favor, secretário. Por favor, secretário. Aqui, olha. Aqui, gente. Usa aqui perto de mim. Ah, está certo. Depois dessa grande vitória. O senhor vai cantar o hino, deputado? Não. O docento. Vai cantar o hino, deputado? Não. Bom. Mas o que a gente fala na agenda regulatória, o que é importante é justamente você criar um ambiente em que a relação desses contratos de longo prazo seja um ambiente estável, e que as próprias concessionárias voltem a cumprir com suas obrigações, sejam cobradas, sejam punidas, mas que o governo também cumpra com as suas obrigações. Então, isso foi um esforço da criação, no âmbito da secretaria, da Comissão de Regulação de Transportes. Então, o que é essa comissão? É um órgão colegiado, formado por um conjunto de servidores, do DR, da secretaria, que deliberam de maneira conjunta, de maneira colegiada, sobre decisões associadas aos contratos de concessão. Isso, esse embrião, ele funcionou assim, por exemplo, o exemplo de São Paulo, também, antes da criação da Agência Reguladora de Transportes em São Paulo, existia uma comissão de transportes, ainda hoje existe, para a questão de trilhos. E qual é o nosso objetivo aqui? É criar uma agência reguladora de transportes. O que nós fizemos? Recebemos do Banco Mundial, uma consultoria, para ajudar a construir essa agência, elaboramos um projeto de lei, esse projeto de lei está concluído, tivemos a oportunidade de já apresentá-lo, está concluído no âmbito da secretaria, deixar muito claro, apresentá-lo para a Comissão de Transportes dessa casa, e formamos um grupo interdisciplinar e intersetorial, com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria Assembleia, a Secretaria, para debater este projeto. E o nosso objetivo é, tão logo esse projeto tenha se debatido, a gente tem a expectativa que, nos próximos meses, mês e meio, esse debate seja concluído, nós possamos trazer, então, esse projeto para a casa. E aí, obviamente, a Casa Soberana vai definir quais são os trâmites adequados para tramitar esse projeto. Mas, a criação dessa comissão, ela é embrião da nova agência reguladora, cujo objetivo, inclusive, nós criamos alguns mecanismos para que não tenha aumento de custo. Então, eu disse, inclusive, que eu não teria problema nenhum que, na minha secretaria, eu cedesse funcionários que são da secretaria para ocupar, inicialmente, o quadro funcional da agência. E, ato contínuo, na medida em que essa agência vai recebendo receitas, porque ela cobra da concessão, da concessionária, uma taxa de regulação, isso a torna autossustentável. Então, essa é a nossa estratégia do ponto de vista da agenda de regulação. Mas, como vocês podem ver, a gente já tem um conjunto de resoluções aqui, cujo objetivo é, justamente, permitir uma maior segurança jurídica Na parte de transporte coletivo, a gente sabe, essa é uma briga difícil, não é uma briga trivial. Nós criamos o RMBH Fiscaliza, que foi uma parceria entre Estado e municípios da região metropolitana para fiscalizar o transporte metropolitano e também o transporte municipal daqueles municípios que aderiram. E adotamos um conjunto de medidas de transparência. Inclusive, vamos instituir, ou foi instituída uma mesa técnica junto ao Tribunal de Contas, as concessionárias têm nos pedido revisões, reequilíbrios em função da pandemia, e nós dissemos, olha, nós não temos problema em discutir, desde que isso seja feito de maneira transparente, com os dados abertos, com as contas abertas. Então, nós instituímos, isso foi instituído a pedido nosso, mas junto ao Tribunal de Contas, uma mesa técnica. com essa mesa técnica é possível, então, Estado, concessionárias, sentarem, para poder ter uma decisão adequada sobre essa questão do transporte. Bom, eu vou passar rapidamente, aqui são as obras de edificação, que nós já, na última Assembleia, fiscalizamos, pode passar a próxima, por favor. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar, muitas delas vieram de recursos que estavam parados junto ao BNDES, a Fundação Renova, recursos da Codenji, pode passar, por gentileza. Aqui são alguns exemplos, algumas obras, uma demanda antiga, bacia de contenção do parque Riacho das Pedras, isso é algo que houve um problema com a empresa lá, nós, junto com a Prefeitura de Contagem, falamos com a empresa, pressionamos a empresa, ao final tivemos que relicitar esse contrato, mas, felizmente, o contrato já está aí em vias de ser assinado e retomado essas obras, a gente sabe que o desgaste que isso gera aí para a região é muito grande. Contenção das encostas em Cataguases, isso também é algo que começou a funcionar, a andar, depois de parado muito tempo na Caixa. A reforma do bloco cirúrgico lá do Júlio Acubiché, que também foi uma entrega importante durante a pandemia. Então, são algumas das obras de edificação que nós podemos passar, por gentileza. Um outro tema aqui... Não, acho que tem um anterior. As escolas indígenas. E as sete escolas indígenas, do Chacriabás também, São João das Missões, o deputado Giro, também o deputado Zé Reis aqui, a gente sabe... A deputada Beatriz Sequeira também. A gente sabe, enfim, do desafio, essas escolas foram também concluídas. Caramba! E é um tema, enfim, muito importante, até porque é uma barbaridade que ocorreu no passado, da destruição de algumas escolas lá, de alguns crimes que foram cometidos. Bom, com relação à doação de materiais, esse é um tema cujos números, por vezes, não são tão expressivos em termos de valores, mas a gente sabe o quão relevante eles são. Então, agora, com essa questão toda das chuvas, o Vale de Equitinhonha, do Mucuri, ou seja, a doação de vigas, a doação de tubulões, para que a gente possa fazer frente a esse enfrentamento, as prefeituras possam fazer frente a esse caos, na verdade, que se instala sempre que tem chuvas. Então, a doação de bueiros, mataburros, isso é um trabalho que a secretaria faz, e que a gente vem procurando manter uma parceria com essa casa, para poder, se os senhores forem ver, há um crescimento expressivo de 19 a 21, na doação de mataburros. Em 19, tinha 322 doados, em 2021, 1.275. Então, é uma linha de produção que, felizmente, está andando. Uma outra coisa que nós fizemos também, tinham vigas que não eram retiradas pelas prefeituras, no DR, e essas vigas, então, nós baixamos a resolução, dizendo que aquelas prefeituras que não retirassem, que nós passaríamos para as outras prefeituras, e aí você reiniciaria a fila. Então, isso é uma coisa também de acelerar o processo. Um programa que nos é muito caro, e que, felizmente, nós acho que logramos êxito, nós lançamos o programa Abraça uma Rodovia, que é justamente a parceria entre deputados estaduais, federais e o governo do Estado, para a gente atrair recursos para as rodovias. E a boa notícia é que nós conseguimos captar 182 milhões de reais em emendas parlamentares. Então, isso é fruto do trabalho dessa Casa, é fruto do Congresso Nacional, dos deputados federais, do Senado, que nos apoiaram nesse processo. Então, a gente tem, entre Ribeiros e Paracatu, MG290, a gente tem Rio Par de Minas, a gente tem Paula Cândida de Vinésia, a deputada Beatriz esteve conosco, Vargem Alegre, Reves do Belém, enfim, conjunto de rodovias que conseguimos fazer essa parceria. E a gente acredita que, em um momento em que o Estado sempre teve dificuldade fiscal, você poder fazer essa parceria, ela é fundamental. Então, abraçaram uma rodovia, os senhores abraçaram uma rodovia, muito obrigado. Eu acho que é um reconhecimento de público que eu gostaria de fazer aqui, aos senhores deputados, por esse sucesso nesse programa. A gente traz aqui a lista, pode passar, isso depois está à disposição aí, Varginha Três Pontas, o deputado Diego Andrade, muitos outros deputados que nos deram os recursos. Bom, outro ponto, que são os pontos críticos de chuva, um trabalho que nós fizemos, e o Matheus aqui do DR fez, silenciosamente, foi mapear os pontos críticos, ou seja, mesmo que a gente não tivesse recursos para tudo, mas a gente tem um passivo que precisa ser equacionado todo ano. A gente chega em algo próximo a 450 milhões de reais em todo o Estado, quase 500 milhões, de passivos que precisam ser equacionados. Então, a gente vem destinando recursos, paulatinamente, isso permite uma programação mais adequada, e esse é um tema também para a gente abraçar, porque muitas vezes são recursos menores, às vezes é 500 mil para um gabião aqui, um bueiro ali, que parece que não é algo relevante, mas ele é fundamental para a segurança da estrada, para escoar a produção. Então, essa questão, hoje, o DR tem um olhar específico para os danos das chuvas, e nós temos esses danos todos mapeados e com a demanda de recursos necessários. Então, vamos seguir. Podemos seguir? Exato. Bom, aqui, trazendo já a prestação de contas com relação à Vale, o termo de reparação, nós temos obras, mais de 60 obras previstas para 21, 22, 23. Nós já iniciamos 17 dessas obras, algumas delas demos a ordem de início, mas, em função da chuva, nós não pudemos começar. Vamos iniciar já em fevereiro, março. Mas é um trabalho que foi feito, um trabalho grande do DR, de fazer os projetos para deixar essas licitações prontas, para que a gente possa gastar esse recurso da melhor maneira, da maneira mais adequada. A gente tem aqui, podemos ir passando, eu não vou tomar o tempo dos senhores, mas nós temos aqui cada um dos trechos, já com a prestação de contas da obra iniciada, obra em licitação, obra licitada, por região. Se os senhores forem passando. Caeté Barão de Cocás, essa era uma demanda de pavimentação, já foi iniciada, era uma demanda antiga. Pimenta Aguapé, a questão da ponte também, o deputado Antônio Carlos Arantes lutou demais por essa obra, então nós já demos aí, a obra já está em licitação, está atendendo aí a sua demanda. A região metropolitana, então eu vou passando aqui, MG040, enfim, temos aí um conjunto de trabalhos, no noroeste mineiro também, mais de 200 quilômetros de recuperação, pode passar, norte, as construções das pontes, a querida e desejada ponte sobre o Rio São Francisco, a pavimentação de Pintal Pesurucuia, graças a Deus, já obras ou já iniciadas ou em licitação, então são obras que, o projeto de São Romão, da ponte de São Romão também já é iniciado, então o dinheiro que foi destinado pelos senhores no Acordo da Vale, está sendo gasto, e nós estamos trazendo aqui, prestação de contas. vamos seguir, Jiquitinhon e Amucuri, também temos aí, Pavão e Águas Formosas, agora Águas Formosas foi extremamente afetada, mas existe a pavimentação, que é a ligação do Jiquitinhon e Amucuri, essa é uma demanda antiga, também está sendo executada já, a 367, o que dizer dela, uma rodovia tão desejada aí, que também tivemos a oportunidade de iniciar, ou vamos seguindo, temos o Cambuí, também a Consolação, uma demanda antiga, essa nós vamos fazer um convênio com o consórcio municipal, repassar esse recurso para que os municípios executem, em breve devem estar vindo aqui, viu, deputado? Essa é uma demanda antiga lá da região, que conecta a 381, então essa também vai ser equacionada, graças a Deus. Triângulo, Alto do Panaíba, aí temos aí um conjunto delas, enfim, eu não vou listar todos, mas os senhores têm aqui, muitas delas já, Amanhece, Araguari, entre outras. 497, Uberlândia Prata, nem se fale. Bom, aí temos aqui as concluídas, mas, enfim, essas obras são todas as obras que demoram, coisa de um ano para serem concluídas, mas o importante é dar início nas obras. E podemos passar. E aí, por fim, esse slide, obras viárias em andamento. Isso, aí algumas delas, como eu disse, Pavão, São José do Goiabau, Canabrava, com o Ribeirão Cachorro, ali na ponte do Ribeirão Cachorro, Rio Pomba, enfim, temos aí bastante coisa que está sendo concluída ou está em andamento. E, por fim, mais uma parceria, parcerias com o setor privado, que são dois programas. O programa da Ciamig, que são as, o setor sucralcoleiro, aproveitar o crédito do ICMS para investir, e o programa de crédito outorgado, que foi lançado recentemente, e que permite que o acréscimo de ICMS que uma empresa venha a ter, a arrecadar, nos próximos anos, pode ser investido em estradas. Então, a gente pediria, inclusive, aos senhores, possam divulgar isso, possam trazer os seus parceiros, enfim, os municípios, também as empresas que os senhores conheçam, para que a gente possa investir. E aqui a gente tem obras concluídas no valor de 25 milhões de reais, da Ciamig, na região sudeste, na região sul, e no Triângulo. E temos também, por fim, algumas obras que já estão aí em negociação, por exemplo, da Batata Macain, da fábrica da Batata Macain, que é uma que a empresa de batatas vai investir o tiramento do crédito. Só para registrar a presença do líder do governo, o deputado Gustavo Aladares, convidando sua excelência para cumprimentar o secretário primeiro, e depois sentar à mesa conosco. Marcação aí com você. Bom dia, dão. Beleza, atrapalhou a reunião toda, gente. Tudo bem? Tudo bem? Atrapalhou a reunião toda. Desculpa, para. Tem que chegar atrasado, para parar, para avançar. Mas é isso, deputado, eu vou encerrar, acho que meus 20 minutos já ultrapassaram, e estou à disposição dos senhores para o que se vier necessário. Está bem, muito obrigado, secretário, reiteramos aqui, em nome da Assembleia, o agradecimento pelo seu esforço neste momento, e eu especialmente estou muito satisfeito por causa do seu grito para que o governo federal liberasse a short line do Arantes. Eu falei que eu ia te falar, eu ia deixar você falar, mas na verdade foi isso, acho que o senhor resumiu muito bem, o governo federal fez um programa agressivo de autorizações, mas a gente entende que tem ferrovias que são ferrovias estaduais, e essas ferrovias têm que ser autorizadas pelo Estado com base na legislação aprovada por essa casa. Então, o grito sempre é um grito legítimo, mas é um grito que tem que ser dado, e a gente tem a expectativa aí nas próximas semanas de receber essa autorização finalmente. Está bem? Queria registrar com muito prazer a presença do deputado André Quintão. Achei que sua excelência não compareceria aqui hoje, dada a festa de ontem, não é? A filha no Mineirão, então, consigam, por favor, uma cadeira para essa liderança vir para essa mesa aqui. Presidente, presidente João Leite, presidente, me surpreendeu, presidente, os dois que iam adentrar agora, o nosso líder de governo, Gustavo Aladares, e o nosso líder André Quintão. Realmente uma surpresa a presença dos dois aqui hoje. É verdade, está vendo? O nosso galo une todo mundo, não é, gente? É isso aí. Que bom, não é? Bom, eu queria dar só uma palavra rápida, depois nós temos o deputado Virgílio inscrito e também o deputado André Quintão. O deputado André Quintão deve estar meio apavorado com o Jequitionha, com o Norte, imagino. Bom, mas é rapidamente, eu queria colocar uma questão que não tem nem resposta, não é? Mas, eu tenho me preocupado muito, nós todos viajamos muito pelo interior, e a coisa que chama atenção são os acidentes, especialmente nas rodovias federais, não tanto nas estaduais, mas mais nas federais, e o conjunto do Estado que tem que comparecer àquele acidente. Lembrar, por exemplo, aquele ônibus que caiu na ponte em Molevade, naquele encontro da 262 com a 381, caiu justamente em cima da linha férrea da Vitória-Minas, morreram 19 pessoas, 16 encarceradas. Então, quem desencarcera não é o SAMU, são os bombeiros. Então, o Estado de Minas Gerais entrou, seis camburões pararam lá, camburões não, ajuda, gente? Rabecão. Seis rabecões pararam, helicópteros dos bombeiros descendo, Instituto Médico Legal de Belo Horizonte recebendo toda aquela situação, os parentes, e, no final, esses acidentes todos que acontecem ficam na conta do governo do Estado, ficam na conta, muitas vezes, traz situações difíceis no Estado e que o Estado tem que resolver. A informação que nós temos é que Rio de Janeiro e São Paulo já recebem recursos para esses atendimentos e que Minas Gerais não receberia. Eu estou falando de uma coisa. Bom, nós vamos para... mais quantas autorizações ferroviárias no Estado, secretário? Mais seis... Sete, sete. Sete autorizações ferroviárias. Nós vamos pular para... vamos consolidar o Estado com mais ferrovias, porcentagem de ferrovia no Brasil, consolidando isso e já pensando com esse crescimento de um protocolo para atendimento de acidentes ferroviários. quem vai pagar essa conta, não é? Eu já conversei com os bombeiros, eles criaram um protocolo na Academia de Bombeiros treinamento, nós vamos ter um aumento significativo. Então, o questionamento que eu faço, eu creio que isso não é uma questão só do secretário, é uma questão de governo, mas eu queria só compartilhar isso que me incomoda, não é? cobram às vezes tanto do Estado, eu vejo às vezes na estrada, Virgílio, tomba uma carreta, outro dia uma carreta de sandália e a polícia militar lá porque estavam roubando as sandálias e o sangue do motorista lá, nas sandálias e o povo levando as sandálias. Então, essa é uma questão que me incomoda nas minhas viagens, quando eu vejo acidente e como que o Estado é empenhado nisso, o custo para o Estado é altíssimo, com 25% da malha rodoviária federal no Estado de Minhas Jais. Até as rodovias concedidas, a ambulância da concessionária não atende também, tem que ser os bombeiros mesmo, por causa da expertise. Qual que é o custo para o Estado disso? Eu sei que, eu não quero nem te cobrar uma resposta porque essa é uma questão de governo, tem que ser tratado com o governo federal, mas eu creio que tem sido um prejuízo muito grande para o Estado. O Estado tem atendido, por exemplo, vamos pensar em Brumadinho mesmo, que se envolveu, Virgílio, a estrutura do Estado toda se envolveu. Até hoje estão procurando ainda pedaços de corpo, corpos, um custo muito alto para o Estado de Minas Gerais. O secretário, nesse tempo, esse pouco tempo que ele teve, ele tem que fazer uma viagem para os nós 853 municípios, as regiões. Falou da 367, eu passei lá agora, fui em Francisco Badaró, visitar os amigos do André Quintão, fui a São Gonçalo, do Rio Preto, Diamantina. É impassável a 367, com aqueles tritrens, aquela carga de ferrovia na rodovia, vai arrumar e vai continuar o problema na rodovia. É isso, não sei se o senhor quer comentar, não é a minha intenção que o senhor comente, não, mas, por favor. Eu acho que essa, às vezes, a gente sente, independentemente da, de quem está no governo federal, mas, às vezes, a gente sente o governo federal um pouco despreocupado com os estados, de maneira geral. Então, eu acho que é esse esforço, da mesma forma que nós fizemos a parte ferroviária de pressionar, eu acho que essa casa, junto com o governo do estado, a gente precisa, sim, se mobilizar, junto com a bancada federal, para que a gente possa cobrar isso, porque, é o comissor colocou, não é um custo que nós estamos gerando. Então, eu acho que a gente precisa, sim, se mobilizar e, talvez, eu propor que a gente possa, a partir dessa reunião, derivar uma ação conjunta, deputado, chamando também a bancada de deputados federais, senadores, e dizer, olha, é um pleito legítimo do estado, vamos fazer isso em conjunto. Então, o senhor tem o meu apoio e acho que a gente devia fazer isso em conjunto. Muito obrigado. Tem a palavra o líder, deputado, Virgílio Guimarães. Muito obrigado pela promoção. Senhor secretário, demais deputados, nosso vice-presidente, deputado Dal, meu líder, André, deputado, eu acho que ela está isolada hoje aqui, não sei se ela tem alguma companhia, ela não sou de Minas, mas hoje a bancada carijó aqui está todo mundo roco, que nem eu aqui agora. Senhor secretário, eu vou fazer só alguns comentários aqui, porque o assunto é muito extenso e eu sei que essa questão de rodoviária complexa é enorme, tanto é que dentro aí eu acredito que nas emendas colocadas, a maioria deve ser deputados federais com esses recursos extras, porque é de uma dimensão tão grande que as emendas individuais ficariam quase perdidas. inclusive eu falo isso muito à vontade, porque eu coloquei a emenda para a rodovia, a emenda até de um montante assim, robusto, mas é porque era um caso específico, normalmente, temos que fazer a nossa luta sobre as questões todas. E o meu comentário vem exatamente nesse sentido, nessa questão mais geral, sem perder de vista que temos também as demandas, etc. Nós tivemos, agora vamos lá, uma questão importante que foi o Acordo de Brumadinho, que tem 700 milhões para as rodovias. Aqui na Assembleia, está aqui o bancado de governo, bancado de oposição, mas... As discussões feitas aqui vieram a posteriori, depois do acordo já feito. Até que, infelizmente, no caso das rodovias, veio um recurso genérico, então, cabe ainda muita discussão a respeito disso. Mas, no acordo que está sendo elaborado agora, referente ao Rio Doce, referente à tragédia lá de Mariana, tem muita coisa que nós podemos fazer antes. No caso, até, pessoalmente, eu falo aqui em nome do meu presidente de comissão, Marcos Lemos, que é da Comissão de Participação Popular, a intenção é que tenha consultas públicas, já que a pandemia passou, aquele momento quase que de paralisia, a Assembleia ficou quase que fechada, né, deputado João Leite. de fato, assim, era difícil para a Assembleia também, não era fácil naquele momento. Mas a ideia é fazer discussão a respeito do que fazer ali. Inclusive, no que se refere ao Rodoanel, às alternativas, essas coisas. é nesse sentido que eu quero colocar, é não que tenha uma resposta aqui agora, mas que a gente abra logo, como o acordo será fechado em março, se não me engano, nós teremos um mês de fevereiro para fazer muita discussão a respeito disso, inclusive das obras federais, porque o acordo de Mariana vai ter uma parcela que pode chegar a... Eu vejo o Arantes, eu queria citar o Arantes, agora ele mudou ali para baixo, o nosso vice-presidente, o Arantes é um deputado, Antônio Carlos Arantes, desculpe aqui a informalidade, aqui na tribuna, não é o caso. Mas a... a ideia, secretário, é ter uma discussão prévia, inclusive, dessa questão federal, já que vai ter uma parcela, talvez até de 15 bilhões para o governo federal, nós teremos que fazer uma... uma discussão grande... Deputada Rosângela, eu já te vejo aqui agora, está aí escondidinho atrás da máscara, desculpe, deputada... E, aliás, deputada Rosângela, nós teremos uma batalha grande a respeito do Rio Doce, ali na sua região. Tive a oportunidade de fazer uma discussão grande a respeito da hidrovia do Rio Doce, pode ser uma obra, vai ser um 6 bilhões, mas do governo federal. Não vai afetar aqui, secretário, isso. Então, estou querendo apenas fazer essa discussão conceitual, que nós vamos ter que acelerar muito, inclusive, na distribuição dos recursos já postos e nessa distribuição futura. Então, eu crio um compromisso vossa excelência nesse sentido. Vossa excelência, eu encerro, vou fazer minhas cobranças também, lá para vossa excelência, já sabe, o absurdo que eu acho aquela ligação ali das duas concessões da 135, está desconectada da rodovia de Corvelo para a Via dos Cristais, de Corvelo para Codesburgo e com a 135 da ligação de Corvelo a Montes Claros, ali começando em São José da Lagoa até Montes Claros. Essa conexão não existe, é um absurdo. Duas concessões pagas, tem seis quilômetros que não fazem. Em função disso, deputado João Leite, o antecessor, o Marco Aurélio, me arrancou tudo o que ele quis aqui, autorizei a fazer tudo quanto era aqui no projeto de lei, sendo oposição, depois isso aí, botei lá, botei lá, botei lá. Não que eu fui contra, que eu sou coisas boas, algumas citadas aqui, por exemplo, a antecipação do ICMS precisa ser autorizada em lei, já está. Então, a questão da aplicação do recurso esse investimento já está. Mas eu queria falar que essa obra de Corvelo não tem cabimento, secretário. Eu não ia falar de coisa específica aqui, mas nesse caso, sinceramente, eu, sinceramente, é pedajado de um lado, pedajado do outro, cercaram todo mundo de todo jeito, mas o cobrinho, o cara está em seis quilômetros, todo desburacado, engarrafamento, é ponte estreita. Aí não dá, não é? E logo na minha cidade, aí também não, e em função disso aí, o seu antecessor, não que ele me arrancou, usei uma expressão aqui, talvez exagerada, porque eu concordo com as coisas que estão lá para viabilizar o anel de Montes Claros, várias coisas estão ali bem feitas, tinha que viabilizar mudanças de projeto, de uma flexibilidade maior no uso provisório dos recursos, tudo isso está ali, mas foi tudo negociado. agora a parte boa, digamos assim, realmente não acontece. Mas a minha intervenção não era nem para te cobrar de você. Mas é importante. Senhor, não. Era mais para colocar uma discussão conceitual, como nós vamos ter que fazer uma discussão muito intensa aqui, no mês de fevereiro, sobre o anel, o futuro anel, o rodoanel, e as obras decorrentes dos acordos com a Vale. É isso aí. Secretário. Está bem, fique à vontade. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para que o secretário possa dar essa saída e nós o aguardaremos. Estão suspensos. Deputado, a sua sugestão, eu acho que a gente tem que olhar essa questão de Curvelo, sim, até porque, como o senhor colocou, o anel de Montes Claros foi possível viabilizá-lo graças a essa alteração. Então, acho que o que a gente conseguiu incluir na concessão, tanto melhor. Mas a gente, eu já pedi a Carol que anote, a gente tem uma conversa, vamos tratar disso com cuidado. Está bom? Muito bem. Muito obrigado. Não tem direito. Está bem? Não tem. Então está bom. Deputado André Quintão tem a palavra. Bom dia, presidente, deputado João Leite, bom dia, deputados, deputadas, bom dia, secretário Marcato, cumprimentá-lo, cumprimentar também toda a equipe. Eu levantei aqui duas questões, uma já será abordada pela deputada Beatriz, então eu vou me ater a uma questão mais emergencial, de fato nós ficamos muito preocupados e nos solidarizamos com as populações do Getiom e do Mucuri que foram afetados por chuvas intensas e que trouxeram uma verdadeira devastação. Eu que conheço muito as duas regiões, nunca vi dessa intensidade de forma. então são várias áreas de atuação para buscar reconstrução de infraestrutura, de vidas, de moradias. Então, nessa audiência específica, é a questão que eu gostaria de saber do secretário qual foi a orientação porque o governador Zema esteve na região, visitou, sobrevoou, esteve presencialmente em municípios das regiões, particularmente do Mucuri, mas depois da visita do governador a pergunta dos prefeitos principalmente é além da ajuda humanitária que é fundamental, até porque pessoas ficaram ilhadas, tiveram que sair de casa, então essa ajuda humanitária é fundamental no curto prazo, mas eu conheço municípios secretários onde todas as pontes foram destruídas. São municípios pequenos que não têm uma capacidade econômica de recuperação por recursos próprios. Então a minha pergunta é só essa em relação ao apoio do Estado no caso da infraestrutura, estradas, estradas, por exemplo, de Virgem da Lapa para Araraçuaí foi muito danificada. Então é isso, secretário, mais um abraço. Obrigado, deputado. Olha, isso é um... Desculpa, posso falar? Governador, eu infelizmente não pude ir em função dessa questão da saúde, mas o Robson, o nosso diretor-geral, ele esteve com o governador nessa visita e de imediato nós fizemos aí três ações. Uma, até estou aqui, tinha um tubulão em Palmópolis para restabelecer um acesso e ele estava, ele não tinha sido utilizado por uma prefeitura, então o que a gente está fazendo é liberar esse tubulão o quanto antes. Agora, como o senhor colocou, as prefeituras têm muita carência, então a gente tem duas medidas, uma é um técnico em pontes, tem uma diretoria de pontes no DR e esses técnicos já estão rodando o local junto com os regionais para poder ajudar. Então, às vezes, a dificuldade é conseguir fazer um microprojeto, uma coisa mais simples possível para poder restabelecer. Então, o DR está fazendo esse projeto e está disponibilizando as vigas e os tubulões. Então, a gente está catando isso pelo Estado para disponibilizar. O segundo ponto que eu pedi, nós temos os contratos de conserva, que são os contratos de manutenção. Isso até é um problema sempre jurídico, associado, que eu posso usar esses contratos que são estaduais para os municípios. Então, a gente está tentando usar as máquinas dessas empresas de conserva, eventualmente, para desbloquear passagens municipais, etc. Isso é uma segunda ação que foi orientada. A terceira ação, o governo federal vai liberar esses recursos da defesa civil. E aí, o que a gente sente? As prefeituras têm muita dificuldade, às vezes, empreendem um formulário para conseguir. Morre na burocracia. Então, o Matheus, que está aqui, que é o nosso vice-diretor-geral do DR, a gente já disponibilizou uma equipe para apoiar as prefeituras nessa burocracia junto à defesa civil federal, vamos dizer assim, para conseguir destravar. Porque o que a gente viu acontecer em 2019, quando teve as chuvas, isso até é uma coisa que o governador sempre nos coloca, que foi anunciado pelo governo federal um monte de recurso, só que esses recursos não foram captados. O que aconteceu? Ah, o prefeito não conseguiu preencher o formulário, enfim, das coisas mais básicas, assim, mas, enfim, essa é a realidade do nosso país, então, a gente precisa do nosso Estado. Então, essas são as três ações emergenciais que a gente está adotando, na área da infraestrutura especificamente. Tem também convênios que já existiam, por exemplo, aí não no Mucuri, mas, enfim, já vinham sendo feitos de repasso de recursos para as prefeituras poderem fazer as obras. Então, é dessa forma que a gente tem atuado, mas, obviamente, qualquer sugestão e trabalho conjunto que tem aí da parte da senhora e da Assembleia são muito bem-vindos. Deputado André Quinton, está satisfeito? Obrigado, excelência. Deputada Rosângela Reis tem a palavra. Quero saudar o presidente, deputado João Leite, saudar os demais deputados aqui desta comissão e que também estão aqui presentes. Nosso líder, Gustavo Aladares. Quero saudar, em especial, o secretário Fernando Marcato. E, primeiro, secretário, eu quero te parabenizar por estar frente a esta pasta importante no nosso Estado de Minas Gerais. E, juntamente com a sua equipe, tem realizado um brilhante trabalho. sabemos os desafios que são enormes, mas tem chegado até a ponta muitos recursos. Um deles é a LMG 760 que está sendo pavimentada no nosso Vale do Aço, que é uma estrada superimportante que vai desafogar a nossa BR 381. E sabemos também, secretário, da nossa deficiência no Vale do Aço, que é a de logística. Temos grandes empresas no Vale do Aço, como o Ziminas, a Peram, a empresa Senibra, e sempre sofremos com a falta da logística. E nós precisamos de abrir, além da 381, tem uma obra importante que é fazer o projeto do contorno de Timóteo. esse projeto complementar a LMG 760, porque vai tirar o trânsito de dentro da cidade, uma vez que não comporta todo esse trânsito a cidade de Timóteo. Nós também temos uma outra necessidade lá, que é a pavimentação de uma estrada e sabedora de que o governador do Estado está priorizando aquelas obras que foram iniciadas, que é a estrada que liga a revés do Belém à Varja Alegre, que é uma estrada também importante há anos, que está necessitando, e essa estrada liga aquela região ali de Caratinga, e que vai nos dar um acesso muito grande nessa estrada. E outras estradas também, como nós temos lá a estrada de Corrego Novo, a Bom Jesus do Galho, a estrada de Joanésia, até Dores de Goiães, a Dinac, Naquim, Nanuque, Porto da Pedra, e que ali nós teríamos condição de ligar, ligar as diversas regiões para que possamos dar mais acesso a esses produtos das regiões. E Patinga é um polo ali, aquela região do Vale do Aço, onde as pessoas também têm acesso à educação, à saúde, e é um potencial grande aquela região. Então, eu deixo aqui para o secretário essa solicitação que possa nos atender. Uma das obras também necessárias lá na região e até foi liberada pela Secretaria de Planejamento, a secretária Luísa Barreto, é a recuperação da ponte queimada, que é uma ponte que liga o município de Marliéria até Pingo d'Água e passa dentro da mata do Parque Estadual do Rio Doce. Essa ponte é uma ponte histórica, uma ponte ainda que foi construída na época do regime militar, mas é uma ponte que serve para a segurança do parque e, além disso, presidente, ela serve também como ponto turístico da região. E eu queria deixar solicitando como prioridade essa ponte que tem uma baixa assinada de mais de 5 mil assinaturas da comunidade solicitando essa recuperação da ponte. Então, essas são algumas necessidades da nossa região que eu deixo, secretário, e, além disso, mostrando que também há uma necessidade, de acordo com o deputado Virgílio Guimarães, como ele disse, que a questão desse acordo de Mariana, que nós tenhamos os investimentos no nosso Rio Doce, nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem. Então, nós precisamos que haja essa contrapartida, essa compensação para que haja esses benefícios. Nós tivemos também a questão dos investimentos que foram feitos aos municípios já dentro do acordo de Brumadinho. Os prefeitos estão tendo os recursos para as melhorias nos municípios. Eu digo porque estou lá na ponta, estou sendo assim, é um termômetro para nós ver essa satisfação dos prefeitos com o governador do Estado, de poder ver recursos em caixa, recursos da saúde para poder também beneficiar a sua comunidade. É isso que eu deixo, secretário. Quero te agradecer, parabenizar, desejar sucesso nessa trajetória sua e com cuidado da sua saúde também. Obrigada, presidente. Secretário. Deputado, muito obrigado. Muitas dessas demandas a senhora tem nos trazido de maneira recorrente, aí eu vou me ater a uma delas, sem dúvida que o contorno de Timóteo, uma vez a 760 pronta, ela é fundamental para não congestionar a cidade. A boa notícia é que o edital do projeto vai ser publicado já na primeira quinzena de janeiro. Então, a gente acredita que vai casar, porque o projeto demora uns quatro meses para ser feito, cinco meses é o tempo de fechar o acordo de Mariana e aí já vai ter um projeto pronto para a gente poder fazer a licitação da obra. Então, acho que está dentro do cronograma. Como eu disse aqui, revés do Belém, a boa notícia é que vai vir um recurso federal, pelo menos, que me foi confirmado na sexta-feira. Vamos torcer aí para que dê certo e a gente volta a informar e, como eu falei antes da senhora chegar, fazer o terminal também do aeroporto do Vale do Aço, que é fundamental. Muito bem. Deputado Antônio Casarantes. Senhor secretário, bom dia, bom dia a todos aí da nossa CEMF, Carovina. Gostaria também de cumprimentar geralmente nobres colegas do Virgívio, Dalmo, aqui também Gustavo, Beatriz, secretário, acho que é a mais concorrida, viu, Rosângela. Está todo mundo aqui presente na CEMF, então é a mais concorrida. O sinal é que o pessoal está bastante esperançoso e bastante na realidade pessoal está muito confiante no seu trabalho. Eu queria primeiro continuar te desejando melhoras, saúde, precisa muito de vossa excelência em condições mesmo. E até admiro muito a sua presença aqui, porque eu acho que está em boa recuperação, está caminhando tudo bem, mas inspira cuidados. também no sentido de agradecê-lo, agradecer, agradecer a equipe, a Carolina, o Breno, toda a equipe da CEMFRA, que tem dado atenção, enfim, tem dado vazão às necessidades, aos problemas. São vários projetos ainda que estão em andamento, vários aguardando avanços de recursos, de convênio, mas no momento certo, hoje nós voltamos a falar. Mas é mais, é para pedir a Deus, proteção para o senhor, para toda a nossa família CEMFRA também. Muito obrigado. Quer comentar? Deputada Beatriz Serqueira tem a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia. O deputado João Leite, que nos preside aqui nesse Assembleia Fiscaliza. Bom dia aos colegas parlamentares e às colegas parlamentares. Um bom dia ao secretário de Estado e à sua equipe. Na verdade, secretário, eu gostaria de lhe fazer uma solicitação. Em três minutos, com réplica, tréplica, se torna impossível aprofundarmos no debate sobre o Rodo Anel. O Rodo Anel tem sido pauta que eu trago, inclusive, em várias atividades aqui da Assembleia, inclusive, no Assembleia Fiscaliza anterior. É uma obra com forte impacto social, ambiental e econômico, um forte impacto na vida das pessoas, com um dos mais altos pedágios que será praticado, e com muito conflito no seu traçado e, de fato, as entidades e movimentos populares, não só... Também dos municípios, as organizações dos municípios, questionam muito a metodologia, a definição de traçado e vários outros aspectos. Então, na verdade, a minha solicitação é para que, no início do ano de 2022, já aprovado na Comissão de Administração Pública, nós possamos fazer esse debate em profundidade, com um tempo maior, e com a presença do senhor e da sua equipe em audiências anteriores na comissão. Foram presenças virtuais, um debate que não foi possível aprofundar com a secretaria, aquilo que deveria ser aprofundado. Então, eu queria deixar o meu pedido para que, no início de 2022, nós possamos organizar à luz do olhar de quem será impactado, dos municípios, das pessoas, de todo o impacto ambiental que o Rodoanel trará na vida das pessoas aqui da região metropolitana. Então, é fazer essa solicitação para que nós possamos aprofundar e registrar a minha preocupação enquanto deputada estadual com essa importante questão, que acredito que nós poderemos ter outras alternativas que não esta, que tem um forte impacto, repito, na vida das pessoas, e também uma situação de muito conflito com municípios, com movimentos, com lideranças, com comunidades que serão atingidas. São essas considerações, presidente, para que nós possamos... Então, é um pedido para que, em 2022, nós possamos aprofundar com o compromisso do secretário de Estado de estar conosco. Sempre à disposição, deputado. Estamos sempre à sua disposição, à disposição dessa casa para qualquer esclarecimento, qualquer aprofundamento, para nós vai ser uma honra. Obrigado. Satisfeita? Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem a palavra. Imagine que, sua excelência, deverá falar da MG290. Muito obrigado. Exatamente, deputado João Leite, nosso caríssimo presidente, saudando, vossa excelência, os deputados também, aqui presentes, deputadas, que compartilham conosco, deste momento, a nossa saudação, muito especial, ao nosso querido secretário, Fernando Marcato, estar aqui mais uma vez. Vossa excelência, já é um grande amigo da Assembleia Legislativa. Todas as vezes que convidado, a que esteve conosco, nunca deixou de atender um sequer deputado, tanto aqui, como o seu gabinete. Então, eu fiz muita questão aqui para saudá-lo, neste momento, tão importante para a Assembleia. Saudando também a Carol, o doutor Matheus, toda a sua equipe valorosa, que tem tanto nos ajudado, em todos os preitos que estamos manifestando. Realmente, secretário, vossa excelência, deixa o governo Zema, acima de tudo, com trabalho, e tem feito de uma forma muito forte, muito brilhante, desde o primeiro momento de seu mandato para Minas Gerais, o seu nome já se tornou, como um grande executor de obras, aquele que caminha, aquele que ouve, participa das audiências, recebe prefeitos, recebe vereadores, vai a Brasília, vai buscar recurso, vai visitar rodovia, vai ouvir câmara. Então, tenha certeza que eu estou falando aqui neste momento, vossa excelência, sem dúvida alguma, se tornou um dos secretários mais respeitados do governo Zema, como também como secretário do SEINFAS, DR, durante sua passagem. E aqui estou para agradecer vossa excelência. Quero lembrar das nossas idas e vindas à nossa região. Vossa excelência deu a ouro fino, deu à nossa região várias oportunidades. A primeira, estar junto para conhecer a 290 com o nosso saudoso doutor Fabrício, esteve conosco, participou ativamente, participou ouvindo as pessoas. Posteriormente, estivemos em Andradas para discutir também a Avenida do Contorno, tão esperada por todos, numa audiência pública, e depois, aqui no seu gabinete, pudemos também trazer prefeitos de toda a região, a exemplo de Cambuí, de Consolação, muito bem lembrado por vossa excelência. Trouxemos prefeitos também de Iluminai, de São Bento Abade, para discutir a nossa também futura rodovia. Temos também Consolação, Cambuí, que também está praticamente bem encaminhado, muito bem lembrado por vossa excelência. Temos também um grande peito que vossa excelência já sabe, que é o asfaltamento de Nova Resende e também a Conceição Aparecida, tão importante. Temos também Carvalhópolis, Amachado, tantos e tantos eixos que vossa excelência já recebeu os preitos, 12 deputados, e tem recebido de uma forma muito interativa e muito propositiva. Temos muito a fazer, secretário. precisamos muito da sua presença conosco, precisamos da sua inteligência, do seu conhecimento, tão respeitado no Brasil, através de um grande professor que sabemos que é, com obras realmente publicadas, quanto à administração pública, questões de licitações. E, por último, eu quero muito agradecer vossa excelência pela 290. 290, deputado João Leite, vossa excelência pode testemunhar foi o primeiro discurso que, quando eu vim aqui para a Assembleia, eu usei ao nosso governador Itamar Franco, que ele olhasse a nossa 290, que é do trecho de Pouso Alegre e também a divisa de São Paulo. Deputado Rosângela, lembra? E tenho certeza absoluta, tantas ações que pudemos fazer neste momento. E estou vendo, caríssimo secretário, graças ao seu trabalho, que vai ficar realmente com a gratidão da nossa região, estamos avançando. Tenha certeza que, com muita humildade, colocamos, com a sua ajuda, uma emenda parlamentar de um milhão de reais. Vossa excelência já determinou também a recuperação de cinco quilômetros. Vossa excelência também nos ajudou a fazer os pontos críticos, mas o que precisamos é efetivamente buscar uma solução pela 290 e que vossa excelência também, desde o primeiro momento, se comprometeu e está honrando. Isso que é realmente a questão da política. Isso é um encantamento da política, é a fala, é a ação. E todas as vezes que nós indagamos, vossa excelência, de pronto, está preparada para responder. Basta a questão da concessão, que eu pude acompanhá-la em Ouro Fino, pude acompanhá-la em Itajubá, Pouso Alegre, tantas ações que estamos aguardando e com certeza será um marco para a nossa região. Então, este momento, secretária, é para lhe agradecer muito, em nome de toda a nossa região, por tudo que vossa excelência tem feito, irei e também estará pronto para o ano que vem a inaugurar tantos e tantos trechos importantes que a nossa região espera. ao senhor, desejo-lhe um feliz Natal, represso de alegria, saúde, e dizer que essa casa tem, por vossa excelência, um profundo respeito, gratidão e grande amizade. Muito obrigado a todos e parabéns, deputado João Leite. Muito obrigado. Deputada Celise Laviola, também já sei o que a deputada Celise Laviola vai falar, deverá falar do trem noturno de Valadares a Belo Horizonte. Imagino, ela vai pedir ao secretário que a Vale cumpra e coloque o trem noturno para ela vir de trem, que ela não aguenta 381 mais, não é? É a Rosângela também que é o trem noturno. Obrigada, presidente. É tão bom estar aqui hoje, gente, presidido pelo meu irmão, deputado João Leite, que tem feito um trabalho excepcional. João, se não fosse você, nós não teríamos tanta esperança com as ferrovias. Lembrando que a ferrovia é transporte barato, seguro. E é isso que nós precisamos. Eu vivo numa região que é totalmente cortada pelas ferrovias. Então, eu passei toda a minha infância, adolescência, andando de trem. Ficava doido para chegar às férias, para eu pegar o trem e ir para casa. E era o trem noturno. Então, a gente se divertia muito em um leito, era aquela turma, a viagem é longa. E hoje, eu fico pensando exatamente nisso, João. O trem noturno, eu estaria descansando, chegando pronta para trabalhar no outro dia e sem enfrentar 381. Rosângela, que sonho, que sonho. Você chegando lá em Ipatinga, chegando lá em Valadares, de manhã cedo, prontas para trabalhar, descansadas. É um grande sonho. E o deputado João Leite, que preside essa comissão, tem nos ajudado muito com essa demanda, tem feito um trabalho muito importante. E é por isso que eu ainda tenho esperança. eu quero cumprimentar todos os meus colegas e as minhas colegas aqui presentes. Como disse o nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos, essa presença maciça hoje mostra exatamente a importância da CEINFRA e o trabalho que ela vem fazendo junto ao governo do Estado. Eu quero cumprimentar aqui o nosso querido Samir, lá da SEGOV, que está acompanhando o nosso Assembleia Fiscaliza, muito atento, levando todas as demandas desses deputados, porque esse momento do Assembleia Fiscaliza é exatamente a união do Legislativo com o Executivo. Propostas e ideias para que a gente possa fazer um trabalho conjunto atendendo. Considerando que nós, os Legislativos, representamos o povo e vocês representam o Estado, eu acho que essa união é muito importante, o Assembleia Fiscaliza é um momento importante e, principalmente, a grande atuação que vocês têm, a vinda de vocês, a SEGOV sempre presente, mostra o interesse do governo do Estado em nos ouvir, em atender à população de Minas e resolver todos esses problemas. Então, a gente fica muito grata. Eu quero cumprimentar também a Carol aqui, chefe de gabinete lá da CINFRA, o Matheus, vice-diretor do DR, e o Raul também, o assessor, chefe da nossa comunicação lá na CINFRA. E, de uma forma muitíssimo especial, o nosso querido secretário Fernando Marcato, uma pessoa que eu admiro muito. Eu vou contar aqui rapidinho, deputado João Leite, como eu não tenho perguntas, eu tenho só mesmo ponderações. Eu vou contar aqui uma história. Eu fui a primeira parlamentar a estar com o secretário Fernando Marcato. No dia que ele veio, depois de aprovado no processo seletivo, que ele veio se encontrar com o governador. É verdade. Então, eu fui encontrá-lo lá na secretaria e essa pessoa encantadora, conseguimos fazer uma amizade além da parceria de trabalho. Então, Fernando, você é uma pessoa muito especial. O seu trabalho tem sido muito importante para mim e para toda a minha região leste, esquecida por anos. A Rosângela também é da região leste. Nós vivemos um período de esquecimento muito grande. E agora, Virgílio, ressurge. Eu, como é o leste de Minas, ressurge a esperança. Vamos ter de novo bons momentos. as nossas rodovias que são tão sucateadas e que agora começam a ser olhadas. Nós temos muita demanda, secretário, muita mesmo. As situações são caóticas, mas nós vemos que começamos a ter interesse na recuperação, começamos a ter interesse na pavimentação das estradas que não são pavimentadas. Para vocês terem uma ideia, nós temos lá, na minha região, acho que dois municípios só que não ficaram completos naquele trabalho em que foi ligado, todos os municípios foram ligados a uma BR pelo asfalto. Nós temos um município lá, Santa Rita do Itueto, que ainda faltam 13 quilômetros. Não tem asfalto da sede do município até a rodovia principal, que seria a BR 259. E hoje nós já temos esperança, nós sabemos que o secretário, junto com o DR, já está trabalhando para que esse trecho realmente venha a ser finalizado. Então, são ações que pesam muito para nós, no trabalho junto a CINFRA. Eu sei que a nossa malha é muito grande na região e ficou muito, muito mal cuidada mesmo por anos e anos. Então, agora, com esse olhar da secretaria e do DR, nós vemos sentindo que nós temos essa esperança de melhoria e a repactuação da Samarco, que tem sido feita, presidente, com tanto cuidado, tanto cuidado, pelo governo do Estado, junto ao governo do Estado do Espírito Santo e as empresas, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas, o do Espírito Santo, um trabalho conjunto longo e demorado, que nós sabemos que é muito... mas a esperança da repactuação, da gente ter realmente o que é justo e, como a Rosângela disse, que seja aplicado prioritariamente na nossa região atingida, porque a nossa região foi completamente atingida. Virgílio sabe disso e tem muita sensibilidade com o nosso Rio Doce. Nós gostaríamos muito, secretário, muito, que essa repactuação desse certo com responsabilidade e seriedade com o que o governo do Estado tratou o pacto de Brumadinho, com tanta seriedade quanto para que a gente pudesse, na nossa região, recuperar não só o nosso Rio, que é a nossa vida, mas hoje aqui, com a CEINFRA, a gente dizer que a nossa grande esperança de recuperar as nossas rodovias, de pavimentar as MGs que faltam ser pavimentadas e de fazer uma recuperação real, porque nós estamos, realmente, eu passei na estrada de Itabirinha, Mendes e Pimentel essa semana umas três vezes e, assim, a gente anda mais, é quase que um buraco só e a gente vai ali pelo acostamento tentando se virar. E eu sei do empenho que vocês estão tendo para mudar essa nossa realidade. Isso faz a diferença e mostra, secretário, que naquela nossa primeira conversa, quando eu disse que depositaria a confiança total no seu trabalho, junto com o Marco Antônio, eu disse que vou depositar a minha confiança total, viu, Carol? Não me arrependo. Não me arrependo. Secretário, muito obrigada pelo trabalho que vem sendo feito. Eu tenho orado, pedido a Deus todo dia pela sua saúde, porque nós queremos, você junto conosco, fazer esse trabalho brilhante que vem fazendo. Obrigada por tudo. Não se esqueça do nosso Leste, eu não posso deixar de falar nisso, não é, Vitílio? Um abraço, fiquei muito feliz de tê-lo aqui hoje conosco. Deputado Gustavo Santana. Bom dia a todas e a todos, cumprimento aqui o nosso presidente João Leite, meu querido irmão, nossos deputados aqui presentes, Dalmo, Virgílio, Rosângela Reis, Antônio Casarante, nosso vice-presidente, minha querida amiga e irmã, Celise Laviola. Cumprimentar aqui, de uma forma muito carinhosa, o nosso secretário da CEM Infra, Fernando Marcato, eu te posso falar que é um grande amigo, companheiro, aonde estava em minhas orações, que eu ligava sempre para a Carolina, para a nossa Carol, perguntando notícias do nosso secretário, como estava o tratamento, mas graças a Deus, Deus é maior, e você vai tirar de letra, como as coisas que você estava, que você tirou, das gavetas aí, do nosso Estado, cumprimentar a Samira aqui da SEGOV, cumprimentar o Matheus, nosso vice-diretor, leve um grande abraço ao meu grande amigo Robson Santana, uma grande escolha do governo do Estado, um diretor competente, trabalhador, cumprimentar aqui a todos vocês. Mas apenas, secretário, hoje, é apenas agradecimento, sobre várias questões, como a MG123, que liga a Alvinópolis à Ripera Scaba, que também foi um dos primeiros atos, eu, quando estava nos pontos críticos, passei esses dias com o Robson Santana, a obra está de vento e poupa, a região te agradece, a MG409105, que é uma restauração, nem mais tapa o buraco, que não cabia, que sai ali da BR-111, que passamos por Pavão, Crisólita, fronteira dos vales, águas formosas, vai passar por Joaíma, vai chegar até Jequiton, esse grande trecho, a obra já está funcionando, a região está feliz. temos aí a MG111, de Ipanema até Manhuaçu, que também é uma restauração, estivemos lá no local, no dia do lançamento da obra com o Robson Santana, estaria presente também nossa companheira Celise, o Igor Eto, mas devido às chuvas não conseguiram decolar, eu já estava rodando a região, representei os nossos companheiros parlamentares, como o governo do Estado, através do Robson, é apenas agradecer e pedir, secretário, que eu sei que o nosso Robson, representando a pasta da CINFRA, vamos falar assim, esteve com o governador na sexta-feira, passando por Águas Formosas, Machacaliz, pousou até em Jequitonha, onde é uma região que eu conheço de perto, a região que eu tenho 80% da minha votação, sendo o segundo parlamentar mais votado do Vale do Mucuri e Jequitonha, uma região que foi muito massacrada aí pelas águas, pelas chuvas, mas, de prontidão, o nosso governador, junto com o Coronel Osvaldo, da Defesa Civil, o Robson, do DR, a Bete Jucá, nossa secretária de Desenvolvimento Social, estiver no local prontamente para poder atender a demanda daquele povo carente, povo sofrido, e com essas águas, coitado deles, eles precisavam desse total apoio. É o que eu falo desse governo, que é um governo diferente. O governador é o governador que mais rodou o Vale do Jequitonha e o Vale do Mucuri, que sempre foi esquecido. Então, a minha fala é só de agradecimento e pedir para que V. Exª olhe com olhos muito, muito atentos para aquela região, como tem olhado para toda Minas Gerais e nunca esqueceu aquela região. Mas a gente tem que dar dignidade a esse povo, que tem várias cidades ali que o pessoal estão ilhados, como o Rio do Prado está ilhado, Palmópolis está ilhado, Salto da Divisa já não é competência nossa do Estado, que lá é a BR-367, cabe ao DENIT, mas a parte interna da cidade, várias pontes foram destruídas em vários municípios. Eu sei que a determinação do governador é atender a todos, mas eu peço que olhe com muito carinho o nosso Vale do Jequitonha e o nosso Vale do Mucuri. Então, um abraço a todos e muito obrigado pelo excelente trabalho que você, Fernando, tem feito pelo nosso Estado. Passa-se a terceira fase da ordem do DIC, que compreende o recebimento da discussão e a votação e proposição da comissão sobre a mesma requerimento do deputado Celino do Sintrocel. Sua Excelência requer seja encaminhado ao secretário de Estado, de Infraestrutura e Mobilidade, ao diretor-geral do Departamento de Edificação e Estado de Rodagem e Estado de Minas Gerais, pedir informações acerca das medidas que já foram tomadas, estão sendo planejadas pelo CIN e pelo DR, para colocar em prática e fiscalizar a Lei 23.941, incluindo normativos internos, orientações e treinamento de servidores responsáveis pela área, esclarecimento da população e de usuários, bem como informações acerca do planejamento de operações de fiscalização já realizadas ou planejadas e o número de atuações já registradas em votação ao requerimento, como votam os membros pela Comissão de Transportes. Permaneça como se encontra. Está aprovado. Comissão de Ferrovias, os deputados estão de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Comissão de Assuntos Municipais, os deputados estão de acordo, permaneça como se encontram. Está aprovado. O requerimento está cumprida a finalidade da reunião, mas eu queria agradecer o secretário pelo tempo aqui conosco, esse esforço. Agradecer também a equipe, não é? A Carol, veio também o Matheus, Samir, todos do governo que estiveram aqui conosco. Muito obrigado também por esse esforço. Carolina Rocha Vespu, chefe de gabinete, o Raul Mariana, assessor de comunicação, Matheus Guimarães Novaes, vice-diretor-geral do DR. É ele, viu, Virgílio? Depois nós pegamos o Matheus Fica, para despachar com a gente. Samir Carvalho Moisés, subsecretário também da Secretaria de Governo. Muito obrigado. Queria agradecer o Márcio Rezende e a Carolina Soares, nossos assessores aqui, a professora Cristina Magalhães e o professor Humberto Alvim, consultores, Ricardo Coutinho, meu assessor Jéssica, Carolina, estagiária, Sidney Lúcio, operador de som, a fera lá com... Ela está com a máscara do galo, gente. A Clarice Marçante, repórter fotográfica. Cadê a Clarice? Está no final? Olha lá a Clarice lá. Já estarão as nossas fotos daqui a pouco, não é, Clarice? Muito obrigado, viu? Leonardo Silva, assessor. Léo está aqui. Sidney Gomes, repórter. Cadê o Sidney, gente? Sidney está lá fora já trabalhando. Flávia Meire, assessora de imprensa. Mari? Flávia Mária, assessora de imprensa. Marco Antônio Soalheiro, está ali a fera, produtor e apresentador da TV, da nossa TV Assembleia. Gerson Guimarães, cinegrafista. Olha o Gerson, está lá. Ei, Gerson, obrigado. O Elton e o Anderson Santos, assistentes de operador de câmera. Cadê a fera? Está lá. Daniele Barach, assessor de liderança do governo. Muito obrigado. Obrigado a nossa higienização ali. Quem que é, gente? Me fala. Claudineia. Claudineia. Cumpriu aí os protocolos. Obrigado. Viu, Claudineia? Obrigado aos deputados. Os deputados, está cumprido a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, do secretário de Estado, de Infraestrutura e Mobilidade, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.